Salve, salve rapaziada! Sou o Léo aqui de novo. Então hoje o matemática é sobre alguns termos que a gente usa muito em tailandês, tá? Então se liga aí! Então isso aqui não é aula de tailandês ou nada disso. São só alguns termos que são muito utilizados na academia. Então, o primeiro deles que a gente vai falar é LENCHAN. LENCHAN que literalmente significa brincar de base, brincar de postura, algo assim, a tradução. Então, traduzindo para o português, é sparring técnico. É aquela brincadeira, o cara chuta, o outro responde. Então é uma coisa mais solta, mais leve. Perna em mão, mais leve. Então tá rolando aí o vídeo, você vê que a parada é soltinha, né? Ninguém chutar o outro para matar o outro. Porque esse é um sparring que você pode fazer todo dia. O soco, devagar. Tailandês ele não usa nem caneleira. Ele faz com a luva de bate-saco, não põe bucal. Lógico, né? Usem bucal, por favor, porque sempre acontece de ter o amiguinho juzelito. Aí pode alguém se machucar, perder um dente. Mas é um sparring solto, não é com força. É um sparring para você pegar tempo. Pegar tempo de resposta, tempo de raciocínio. Tá? O outro sparring é o LON NUAM. O que é o LON NUAM? LON NUAM é o sparring de verdade. Então, LON é tipo testar, experimentar. E NUAM é o acolchoado, é a luva. Então, testar a luva. Tá? Então, LON NUAM é o sparring propriamente dito. O sparring propriamente dito, como que funciona? Luva 16, 18 e porrada, irmão. Do mesmo jeito que a LEN CHANG, sei lá, faz 5, 10, 20 minutos, meia hora seguido, o LON NUAM é mais a simulação da luta mesmo. Então, é o sparring que vai ser 4, 5, 6, 7 rounds. Aí depende do treinador, depende do método que cada um usa. A outra palavra que me perguntam também é TEPAU. TEPAU o que é? T é chute. PAU é o alvo, é o aparador. Então, chutar aparador. Essa é a tradução literal. Tá? Então, bater aparador, chutar manopla, bater manopla. A tradução, cada um usa o que preferir. O Guilherme Quadros, que ele mandou um e-mail, que a gente vai ler só na sede. A gente vai ler o e-mail na sexta-feira. Mas ele perguntou se no aparador é pra fazer com força ou pra fazer mais na moral. Ele tá perguntando se no saco ele bate forte ou se ele bate forte no aparador. Então, o TES, TEPAU é a simulação da luta. Então, você vai tentar bater no aparador o mais forte que você vai conseguir. O mais é o simular a luta. Não é pra você fazer aparador como se fosse uma lanchana. Se você faz aparador como um lanchana, na hora do aparador o cara tá lá, você tá lá com o treinador e você tá só encostando lá no treinador. O que vai acontecer? Na luta, você vai fazer e você vai chutar do mesmo jeito. Aparador é força. É treinar a base, treinar a explosão, treinar. É força. Tá? Deixa pra brincar. Bom, quando você fizer lanchana. Lanchana, saco, se vai bater saco, é forte, é duro. Lógico, né? Na hora que você tá batendo aparador, você não vai botar um chip na cara do treinador. Você não vai botar um chip pra furar o cinto do treinador. Cuidado, vai fazer o chip, só marca o chip lá no treinador pra não machucar o cara. Toma cuidado. Certo, galera? Então é isso aí. Obrigado aí os caveiras. Esse programa, o cheque do Yoxutai, são várias iniciativas que só existem graças a esses 70 caras aí que colaboram e ajudam todo mês com esse canal. E perdem aí, se dispõem a discutir um pouco lá no grupo também. E a parada tá crescendo. Obrigado nossos patrocinadores aí, o Armap, que é o óleo de massagem aí do Casolari. Obrigado aí a 013, obrigado Portuários. Certo, galera? Valeu. É isso aí e até daqui a duas semanas. Valeu sexta-feira agora, Yoxutai, não esquece. Valeu, rapaziada. Ah, é, se não é inscrito no canal, clica aí embaixo aí e se inscreve, certo? Não, é em cima. Clica aí no botãozinho vermelho aí, inscreva-se aí e dá essa força pra gente. Valeu, rapaziada. Até mais. Fui.